Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz-se ouvir. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar, antes de mais, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo assunto que nos traz. São precisas mais câmaras para cuidados continuados e para cuidados paliativos? É um facto. É preciso mais vagas no domicílio para doentes destas tipologias? É um facto. É preciso mais investimento e reforço da resposta pública nesta área? É um facto. Da mesma forma é que é preciso também responder de forma muito determinada à exigência de criação de um estatuto do cuidador informal? É um facto. E o Bloco de Esquerda não pode fazer outra coisa que não seja constatar esses factos e ter propostas para resolver estas situações como temos vindo a apresentar. Não se percebe é onde é que ficam estas preocupações com a estratégia nacional para a saúde que o PSD apresentou recentemente ao país. É que perante os factos da necessidade de investimento público, de reforço de camas no público, de reforço de resposta domiciliária para estas tipologias, aquilo que o PSD apresentou ao país, com tanta preocupação que aqui veio demonstrar, afinal era apenas parcerias público-privadas. A única coisa que há na estratégia nacional do PSD apresentada ao país são parcerias público-privadas, isso está lá. É a privatização da saúde, isso está lá. É a cedência ao negócio, isso está lá. Mas cuidados continuados, cuidados paliativos, reforço de camas, reforço de resposta pública, reforço de profissionais, reforço de resposta no domicílio para garantir a qualidade de vida e o bem-estar destas pessoas, não está lá. E, portanto, Sr. Deputado, se é tão importante para o PSD, porque é que não está lá e só está o negócio?